Deixa eu ver, estou ao vivo agora. Ah, lasqueira, velho. Pra subir aqui no morro até a bó... Aqui, você tem uns vouch aí? Preparar uns vouch pra galera hoje aí. Arrumar agora aqui pra vocês. É nóis. Eu vou lá no Cautaubiano. Cautaubiano tem uns carros maneiros, não tem? Ó, o XFG, se eu não me engano, tá na base dos 30, 40. Então não é no Cautaubiano, não. Cautaubiano é caro. É onde que é? É lá na Torrijes. Quer seguir? Vou ir no ar. Ô, vou dar ré aí, hein, rapaziada. Uuuuh. Ó, subi aqui no morro até a bop treme. Não tem mole pro exército civil. Ô, eu vou comprar um carro hoje, eu já vou querer dar fuga, tá? Vou entrar pro crime. Vou entrar pro crime, mano. Tô precisando até pro crime. Microsoft piloto de fuga, hein? Ah, mano, a galera gosta. Olha aquele ali, bebão, viador. Você viu, não? Batendo na reta, meu irmão. Ô, louco. Aí não, hein, produção? Dizem que ele é cachaceiro. Oi? Que isso? Segura as pontas aí, meu irmão. O pessoal tá aqui, tá hoje, hein? Tá, uai. Aí eu fazendo a ultrapassagem, ó. Eu joguei na esquerda. É, não, fiquei falando. Ô, filho, fica colado na minha traseira não, que se eu dou uma freada aqui, vai nós dois, hein? O cara tá colado na minha bota. Ó, essa BR que eu conheço, hein, mano. Essa aqui é de lá. Eita, cuidado. O cara não é contra a mão. Eita. Aí a polícia. Que isso, mano, que doideira. Quase, hein? Que isso? Nós pegamos a polícia aí na trás e o cara não encontra a mão, viado. Quase que dá ruim, hein? Quase que dá ruim, mano. Não joga um pouquinho pro lado e acertar em cima. Nossa. É, ó, nessa casinha da esquerda aí, ó. Já tá nessa caseta isso aqui. Isso. Aí já tem uns veículos mais em conta, já, entendeu? Ah, aqui é os veiculão. Os mais top. GFG 142 cavalo. 16 válvulas. Eu vou comprar azul, né, mano? Assim, garantia estendida. Qual que é a diferença da garantia estendida pra prima? Dá ideia. Cara, a garantia é ele dar mais revisão, né? A revisão é... Dura mais tempo. Tá. Eu vou comprar garantia estendida. Já que os meninos me dão dinheiro, eu vou lá, então, comprar um carangão, mano. Obrigadão a todo mundo que deu dinheiro aí, viu, mano? Mas não precisa mais, não. Pelo amor de seu Jesus. Chegamos no pitch. Caramba, será que o meu carro tá rebaixado, velho? Cadê minha máquina? Agora vai. Eita, sem trem doido sou. Aí eu vou sim. Ou, eu não vou rebaixar ainda não. Vou dar um rolê com ele assim. Olha o rouco, mano. Eita, não tô rouca não. Mentira, viu, sua polícia. Tá doido, velho. É um cabulhão. É sinistro esse carro aqui. Tá doido. Tá doido. Esse daí já é potente, hein? Já. Caramba, mano. Pensa um carangão gostoso. Aí sim, meu. Parabéns, hein? Caramba, mano. Sentiu os dramas. Tô dando umas repicadinhas com ele aqui só pra ver o que pega. Eita. Nossa senhora! Eu vi, hein? Vocês viram, mano? Um acidente aqui do lado? Agora, agora é repicado, hein? Ó. O que é isso? E aí, o carro é maneiro demais, velho. Ele é bem na mão. Bem na mão mesmo. Eu não sei se é porque eu não rebaixei ele. Ele tá fazendo muita curva. Ui! Mais ou menos. Também não é assim, né? É isso. Dá um rolê na terceira pessoa. Esse carro é tração traseira? Se for, ele tá mimando. Ó. Um capotado ali. Um. 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 Ainda bem que eu freiei. Olha bem pra isso, mano. Aqui, deixa eu falar com vocês. Vamos fazer umas entreguinhas aí. Umas entregas. Você tem entrega aí? Vip? Pera aí. Não puxa ainda não. Puxa ainda não. Puxa ainda não. Ou já puxou? Eu só ir no pitch aqui rapidão. Vamos arrumar meu carro. Meu carro tá esquisito. Entendeu? Aham. Pode ir. Sempre nessa. Aí. Bora, beleza. De preferência, os carros mais velozes indo pra dia. Aí. Vou puxar. Vou puxar que eu tô de boa. Simbora. Lá pro depósito. Arrepicada. Arrepicada. Ó, ó, ó. Respeita, pai. Lembrando, rapaziada, deixar aquele like maroto que já já chegou outro voucherzinho pra vocês, só vamo. Exatamente. O pau no gato. Eu acho que eu tô indo pro lugar errado, só acho. Não, não, não. Faz certo. Ó, deu uma volta diferente. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto, cheguei. Eu tô dando só uma volta. Ela é... Roda até em calculadora. É bem isso mesmo, Juninho. Segurança, turma, tá bom, hein? Vou tentar dar a fuga nessa segurança aqui pra ver o que ele pega. Vamos ver se eu consigo. Olha aí, ó. Não tem como não. O carro dele anda mais do que o meu. Ó, João. Mano, cês tão com uns carros que puta que barulho, véi. Esse carro é bom, mano, mas não anda tanto igual dos caras aí, não. É que os caras, geralmente, deles, eles já estão mexidos, né? Nossa, mas... Tô andando até o... Guarda, esses caras tão andando demais. O F, então, do Joãozinho. Puta que pariu. Só vou dar uma abastecida aqui na caranga aqui. Aí já vou puxar o outro. Como é que eu entrei aqui? Sério? Ó, tem um posto na frente do... Na rua do Pit. Que se abastecer dele, você vai pegar mais potência no veículo. Ah, é? Eita, mano. Se bem que, se eu não me engano, você vai precisar do VIP 4, cara. Tem esse porém. Oi, gente. Eu acho que eu fiz caquinho, ó. É. Eu nem sei como é que eu fiz isso. Manos. Vamos pra Pit. Vamos pra Pit. Vamos pra Pit. Vai lá, hein? Tô esperando vocês aqui. Na hora de chegar no Pit, eu vou soltar três vouchers de uma vezada só, hein? Então já chamamos os amiguinhos. Eita. Peraí, que é do outro lado. O resgate foi cancelado, como assim? Ô, brigadão. Eu agradeci. Que concluiu o serviço, né? Aham. Nós gastei uns cinco pau, foi isso? Por aí. Dependendo do serviço. Ô, roubo! Tá valendo, tá valendo. Ele atendeu rápido, pode falar nada. Hoje, gasolina, que é um roubo. Oi! Bayblade, promotor do Michael. Caramba, que lugar justinho, beba aqui, não dá pra passar, não. Não dá, não. Aí. Cheguei, Pit. Beijão pra vocês. Até a próxima. Brigadão pela presença. Deixa o joinha aí pra fortalecer. Deixar o joinha, pô. É nóis, mano. Valeu, valeu. Fui, fui, fui.